Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, primeiramente eu quero pedir para você deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, eu só quero te dar um recado antes do vídeo. Eu quero te dar um presente que é o nosso curso gratuito e que vai transformar sua vida. Para você pegar seu presente, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. Agora, escorpião, é mudança que você quer? Então toma, prepare-se para um dia de transformações. O recado chega da lua, que hoje migra para sua casa 8, fecha na parceria com o sol e ingressa na fase nova no período da tarde. Mudanças tendem a ocorrer e você tem mais é que enxergar as novidades com otimismo e coragem, sem receio dos obstáculos que porventura surgirem. Alguns desafios? Aceita que dói menos e encare como aprendizados e como oportunidades para crescer. O sol também forma aspecto exato e harmonioso com o Saturno nesta sexta, enviando bons fluidos para tratar dos interesses domésticos e familiares. Terá mais maturidade para agir e fazer parcerias e acordos bem vantajosos. No campo sentimental, seu charme será simplesmente irresistível. Faça selfies, caprichadas para ganhar muitos likes e impressionar o crush. Sucesso absoluto na conquista e na vida 2. Com o par, o clima promete pegar fogo no século. Palpite do dia é 66, 39 e 48. A cor do dia é o dourado. Bom, então era isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, eu quero te dar um presente que é o nosso curso gratuito e que vai transformar a sua vida. Para você pegar seu presente, é só você clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. Bom, então era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.